Música Pobre de Roma Deus criou o homem O homem criou Nero E Nero criou a dança da manivela Música Pobre de Roma 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 Sai do chão, sai do chão Música Pobre de Roma Música Pobre de Roma Pobre de Roma Música Pobre de Roma Música Música E um abraço de Luisa e Luís! Arriba, 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 arriba! Agora, vamos seguir os maiores aqui. Desde aqui. Os homens aqui em frente. Os homens aqui em frente. E todos aqui estão seguindo a coreografia. Vamos! Arriba! Arriba! E só com a esquerda direita. Vamos! Claro! E a esquerda! Vamos! É verdade... E se estão passando bem mesmo, tem uma boa! Essa é! Então vamos fazer o queimole! O queimole! Então vamos! Agora vamos! A esquerda! Vamos lá, vamos lá.